Olá, terça-feira é 18 de junho. O Brasil vai às ruas para protestar e Bauru entra na rota das manifestações. Na frente da Câmara Municipal, o pedido era por um transporte público melhor. Novas regras convertem multas leves e médias em advertência. Atos de protesto marcaram a segunda-feira em diversas cidades do país. Em Brasília, manifestantes ocuparam o Congresso Nacional. Na capital paulista, 65 mil pessoas marcharam em diversas ruas da zona sul e oeste. Já no Rio de Janeiro, 100 mil manifestantes ocuparam o centro. E a onda de indignação que tomou conta do povo brasileiro chegou a Bauru. Os números da organização, do movimento e da polícia divergem. Mas entre 600 e 1.200 pessoas participaram ontem de uma caminhada pacífica pelas ruas do centro da cidade. A gente não pode continuar estimulando o circo na sociedade. A manifestação começou no final da tarde, na Praça Rui Barbosa, no centro. Os jovens se mobilizaram com a ajuda das redes sociais. Com faixas e cartazes, aos poucos, as avenidas de Bauru foram tomadas pelos manifestantes. Eles subiram a Rodrigues Alves e seguiram até a Câmara Municipal. O protesto ocupou a Praça Dom Pedro II. Foi em frente à Câmara que eles cobraram uma resposta dos vereadores sobre o transporte público de Bauru. Nós estamos lutando hoje pela igualdade, porque os políticos, eles vêm aqui de carro, enquanto a gente, o povo, nós brasileiros, estamos andando de ônibus com as tarifas abusivas, sendo que quem pega dois, três ônibus por dia não tem condição nem de pagar a tarifa com salário mínimo. O salário, eles não aumentam, mas as tarifas, eles querem aumentar. Isso é muito errado. Os jovens estão lutando hoje em dia para acabar com o abuso de poder dos políticos. A gente também luta, não é só porque somos menores de 18 anos, a gente luta também pelos nossos direitos e queremos que eles venham aqui dar uma satisfação do que está acontecendo em Bauru. Dois temas dominaram a pauta de reivindicações. A diminuição da tarifa e a abertura de uma comissão especial de inquérito para analisar os contratos de transporte da cidade. Os manifestantes cercaram todos os portões do local. Eles queriam conversar com os vereadores ainda na noite de ontem. Doutor Raul até tentou conversar com os manifestantes, mas eles prometiam não ir embora até falar com todos os parlamentares. Dentro da Câmara, vereadores e funcionários aguardavam o protesto acabar. Eu vejo isso com tranquilidade, acho que toda manifestação pacífica tem que ser respeitada. Os vereadores estamos tranquilos em relação ao trabalho que nós estamos fazendo. Todos os projetos, toda a solicitação nós temos votado, temos encaminhado da melhor maneira possível. Nós estamos aqui agora em função de proteção em questão do patrimônio público. A manifestação é legítima, a manifestação é justa, mas eu tenho a seguinte opinião, nós estamos com um momento de tensão aqui agora, então precisamos tomar muito cuidado para resolver no diálogo esse problema, garantir o direito dos funcionários da Câmara a sair, enfim, e continuar fazendo o debate. Os moradores da cidade, que passaram pelo centro, também aderiram ao movimento. O país todo está com manifestação, e é isso que eu tenho para dizer para vocês, que o Brasil acordou e dessa vez é para valer. Agora já são mais de 8 horas da noite, e a Avenida Rodrigues Alves ainda está fechada. O movimento até começou contra o passe de ônibus, mas para esses jovens significa muito mais. O passe foi uma gota d'água, na verdade, porque a galera já estava bem revoltada antes disso, e daí tanto na própria manifestação a gente vê que o pessoal não só grita pela redução, mas por outras coisas que estão saturadas, e que vem gerando muita revolta no pessoal em geral. Isso é importante para eles verem que o Brasil está acordando, que a juventude está acordando e fazendo valer a nossa vontade, para que eles percebam que o ano que vem tem eleição. O ano que vem é o nosso voto que vai estar nas urnas, é graças a gente que eles vão ser eleitos ou não. Inspirados na história do país e nos movimentos que ocorriam ao mesmo tempo em várias cidades brasileiras, eles pintaram a cara e ocuparam espaços públicos de forma pacífica. Tudo isso para mostrar que querem mudanças na política brasileira e que Bauru pode fazer parte do processo. Os manifestantes impediram a saída dos vereadores e funcionários da Câmara até o momento em que os parlamentares decidiram receber representantes do movimento. Isso ocorreu por volta das 10 horas da noite. Quanto ao pedido de abertura da comissão de investigação, o vereador Carlão Dugás se comprometeu a assinar o documento, que já tinha o apoio de Roque Ferreira e doutor Raul. Após apresentar as reivindicações, os manifestantes liberaram a frente da Câmara por volta das 11 da noite. Uma nova manifestação deve ser realizada na quinta-feira, às 6 horas da tarde, com o encontro na Praça Rui Barbosa. Só que dessa vez eles devem seguir até a Praça das Cerejeiras, onde fica a sede da Prefeitura. A gente fala mais sobre esse novo momento social do Brasil com o professor da Unesp, Maximiliano Vicente. Max, como a gente costuma chamá-lo, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. É um prazer estar aqui. Max, você acredita que esse movimento, especificamente aqui em Bauru, ele tem força própria ou ele vem na carona dos protestos que estão ocorrendo no Brasil todo? Não, não. Ele faz parte de um conjunto de manifestações que já leva um tempo em andamento e que tem por sua expressão máxima a luta pela cidadania. Cidadania entendida como melhoria dos serviços que se presta para a população. Evidentemente, o que provoca é o aumento da passagem de ônibus em um primeiro instante, mas junto com isso estão implícitas muitas das reivindicações clássicas daquilo que seria a realidade do nosso país, principalmente saúde, educação, o fato de você ser maltratado, de ver como que os gastos do país se direcionam para umas coisas, para outras não, como que alguns projetos andam muito rápido, outros nem tanto. Então, isto é o que significa a toma de consciência da cidadania. As pessoas têm conhecimento e passam-se a reivindicar os seus direitos. E o que você identifica, Max, de muito característico dessas ações agora, neste momento? A principal característica é que elas não seguem a lógica dos movimentos que nós tínhamos até faz pouco tempo atrás. Ou seja, se nós nos remontarmos à década de 70, década de 80, nós víamos que estes movimentos eram organizados ou por partidos, ou por sindicatos, ou por sociedade civil organizada, mais clássica, mais tradicional. Agora não. Surgiram diante de uma indignação, e diga-se de passagem que o movimento mundial, não é o movimento do nosso país, nós não somos uma ilha, mas que, via redes sociais, principalmente, conseguiu captar a simpatia destes manifestantes. Então, esta é a grande novidade. É uma nova forma de reivindicar, é um novo grupo que está reivindicando, não tem ligação com partidos, embora tenha gente dos partidos participando, e é a sociedade civil que vai tomando consciência, que é o que nós denominamos de cidadania. Então, é um movimento novo, na sua forma, na sua expressão, mas que, de alguma forma, bate com aquilo que sempre se reivindicou no nosso país, a defesa dos direitos da população. A gente viu algumas bandeiras, até na voz dos próprios manifestantes, aqui em Bauru e no Brasil como um todo. São muitas as bandeiras. Como você disse, Max, é uma discussão mais ampla, é a garantia da cidadania. Mas aqui, especificamente, nós não vimos bandeiras relacionadas a problemas muito locais. Vivemos problemas sérios na questão da saúde, da falta de vagas em UTIs. Temos a discussão em relação a uma dívida, a dívida da Coab, que pode comprometer toda a capacidade de investimento do município. É uma tendência que essas reivindicações, na sua visão, sejam mais genéricas e menos pontuais? Num primeiro momento, eu creio que o movimento tem que se afirmar. Ou seja, se você não tem humanidade naquilo que seria a reivindicação, você perde força. Agora, evidentemente, que o que está em jogo depois são as nuances particulares do município, dos estados. É diferente do que pode acontecer no estado de São Paulo, o que pode acontecer, por exemplo, no Nordeste como um todo, ou em Bauru. Mas, veja, se o que está em jogo é a definição de uma questão política, de políticas públicas, aí coincidimos todos. Não seria só o caso de Bauru. Coincidimos todos em ver como, de que forma, de que maneira, conseguimos que as políticas públicas tragam mais benefícios para a população e de qualidade. Este é o grande ponto que nós temos. Ninguém quer mais se obrigar pelo ônibus, por ter direito à mobilidade, mas sim como uma mobilidade de qualidade. Ou seja, pensando no que é São Paulo, pensando no que é Bauru, quanto tempo você demora para ir ao seu serviço e em que ônibus você vai. Então, as pessoas têm dignidade, elas têm que ser respeitadas na sua dignidade e isto, no âmbito local, pode se traduzir em ações concretas que virão a persistir nos movimentos. Virão por quê? Porque a pauta passa pelo local, embora o referencial político amplo seja o referencial do país. a mudança de estrutura política do país, como reforma tributária, enfim, reforma política, essas grandes reformas que podem trazer repercussões para o âmbito do município. Então, esse momento que a gente pode generalizar como movimento contra tudo, você acredita que é só o início desse processo? Exatamente. E eu vejo assim, estudando um pouco os movimentos muito parecidos, são nós que estão se desenvolvendo aí no mundo como um todo. Chegou-se à grande conclusão ou a uma conclusão óbvia de que a transformação passa pela política. Quer dizer, não adianta só a sociedade se pressionar. É bom, é útil, é fundamental, sem a pressão não acontece nada. Porém, o que muda é o sistema político. E o sistema político, para que ele mude, tem que ter a participação daqueles que estão agora nas ruas. então, evidentemente, que só vaiar ou só se manifestar não pode ficar apenas nisso. Não pode ser um ato de pensar que já estou na rua, estou participando. Não. A questão central é ver que políticas são as que têm que ser alteradas. E aí, é um ato político, partido político ou apoiar grupos que se organizem e façam emendas populares. É neste momento, a Praça da Sé está ocupada em São Paulo, embora, como já anunciamos, um novo protesto está marcado para quinta-feira. Você imagina o que deve acontecer nesses próximos dias, Max? Olha, de momento, eu não vejo grandes mudanças em termos do que é o movimento. A não ser que nós tenhamos, por parte do poder público, uma ação mais truculenta de bater as pessoas, reprimir, que é o que aconteceu de início. E que foi bastante rechaçada, teve até uma mudança de postura. Exatamente, que é o que fez com que a população como um todo visse isso como mais uma agressão, se organizou melhor, massificou um pouco mais o processo e a partir daí o governo estadual, no caso do nosso Estado, ele decidiu mudar a política, porque de início foi considerado como um grupo de baderneiros, sendo que não tinha nada disso. Então, o que pode acontecer daqui para frente? Se o poder público é inteligente, ele tem que abrir para o diálogo. Democracia se constrói com diálogo. Temos representantes? Temos. Então, está na hora de eles serem ouvidos pelo poder público, ou seja, vamos pôr isto em uma pauta específica, ver que pontos, em que momento, de que forma, de que maneira nós podemos transformar esta situação. de tal forma que se nós não temos essa abertura para o diálogo, vai ser um teste de forças. O poder público não abre o diálogo e testa a resistência dos participantes. Os participantes vão tentar forçar o diálogo e, se eles veem que não são atendidos, podem ser mais radicais que os movimentos. Então, para evitar esse tipo de confronto, o sensato numa democracia, como ocorre em qualquer lugar do mundo, você ter manifestações, reivindicações, enfim, em situações de conflito, que é normal, natural, não vamos pensar que vivemos num mundo de ilusão, que não tem conflitos. Então, o ideal é o diálogo, porque, na falta de diálogo, o que ocorre é a violência. Então, abrir para negociação, para discutir, para ver o que pode ser feito, eu creio que é o grande desafio que nós temos pela frente. Certo, Max, muito obrigada por enriquecer essa discussão aqui no Nesp Notícias. É um prazer estar aqui, sempre precisar, pode convidar. Vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco, você vai ver. Resolução do CONTRAN transforma multas em advertência. Voltamos já. Mostramos as manifestações em frente à Câmara Municipal ontem, agora a gente fala sobre a sessão que foi realizada. Os vereadores de Bauru aprovaram um projeto de lei que obriga a publicação de listas com as iniciais dos nomes de pacientes que aguardam vagas para a internação nas unidades de saúde há mais de 48 horas. Com essa medida, o autor do texto, Fabiano Mariano, do PDT, espera mais agilidade na obtenção de leitos em hospitais. E os vereadores da oposição voltaram a cobrar garantias de que Bauru tem condições econômicas de financiar 43 milhões de reais do PAC pavimentação. Lima Júnior e Fernando Mantovani do PSDB disseram estar preocupados com o futuro financeiro do município. Eles pedem que a Prefeitura defina qual será a fonte de pagamento do empréstimo. O secretário de Finanças Marcos Garcia deve participar de uma reunião amanhã com a Comissão de Economia da Câmara na tentativa de esclarecer o assunto. A partir do mês que vem multas de trânsito médias e leves poderão ser convertidas em advertência mas esse processo não será automático cada caso será analisado individualmente. Faixa amarela guia rebaixada e mesmo assim o carro está ali estacionado. A cena é comum no centro de Bauru de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro isso é uma infração média o motorista seria multado e receberia quatro pontos na carteira mas a partir do mês que vem tem gente que pode se livrar desse tipo de penalidade tanto no bolso quanto na pontuação. Uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito determina que a partir do dia 1º de julho as multas leves e médias podem ser convertidas apenas em advertência ou seja não terão que ser pagas pelos motoristas. Para isso o pedido terá que ser analisado pelo órgão que emitiu a multa e o histórico do condutor vai contar na avaliação se o motorista levou uma multa grave nos últimos 12 meses ou é reincidente dificilmente conseguirá apenas a advertência. Existe uma expectativa para a pessoa recorrente de transformar uma multa leve ou média em advertência independente de outros antecedentes tudo isso a juízo da autoridade de trânsito competente por exemplo se a multa foi feita pelo órgão municipal o órgão municipal vai julgar se foi feita pelo órgão estadual o DETRAN ou o DR irá julgar se for federal esfera federal será federal contudo essas infrações serão consideradas somente as leves e médias Para este delegado da Siretran mesmo que não atinja o bolso a medida não vai gerar impunidade Existe condutas no trânsito que não tem essa expectativa de causar um dano maior ou seja ela não acaba assim lesionando de uma forma mais grave a vida no trânsito mas eu verifico que nós temos que trabalhar com educação fiscalização e engenharia no trânsito no caso dessa consideração ou conversão da autuação leve e média em advertência nos termos do artigo 267 do Podem de Trânsito Brasileiro significa que está se utilizando do meio educação se por um lado há mais flexibilidade para as infrações leves e médias por outro a fiscalização promete endurecer no caso das infrações graves em Bauru o amarelo deixou de ser sinal de atenção muitos motoristas aceleram e passam no vermelho por isso a Endurby avalia instalar radares de avanço de sinal a Endurby também vem fazendo estudo na parte dos avanços de semáforo eletrônico então nesses pontos críticos nós já fizemos o estudo já temos o relatório no início do ano que vem iremos implantar o avanço de semáforo eletrônico que é onde o motorista parar na faixa de pedestre ou avançar o semáforo do amarelo para o vermelho ele vai ser autuado e fotografado isso deve ser implantado em quantos lugares na cidade tem uma ideia a princípio nós fizemos e detectamos de 15 a 20 locais dá para dar uma geral para a gente em que áreas seriam essas quais avenidas seriam os pontos na Duque de Caixinhas é um ponto crítico com conversão ali a Araújo Leite Rua Rio Branco Antônio Alves e alguns pontos que sejam na Nações Unidas além disso o excesso de velocidade promete ser combatido a lombada eletrônica que existia neste trecho da avenida Nações Unidas deve voltar a funcionar a lombada creio que em 90 dias no máximo ela já esteja instalada o local após os estudos técnicos feitos pela engenharia da Endurbe foi detectado que houve um aumento da velocidade quando colocamos manteve a velocidade da via e agora após a retirada voltaram as pessoas a ultrapassar o limite da velocidade permitida quem saiu de casa cedinho hoje viu que a cidade amanheceu encoberta na região da avenida Nações Unidas ficou difícil enxergar o topo dos prédios de acordo com o IPMET a neblina de hoje foi formada pela alta umidade do ar no horário somada ao resfriamento da madrugada assim o vapor da água condensa e forma uma nuvem bem próxima ao solo amanhã o dia também pode começar assim veja agora a previsão do tempo completa sol sol com poucas nuvens predominam sobre o estado de São Paulo na noite de quarta para quinta-feira o clima deve mudar com a passagem de uma frente fria a partir de quinta a previsão é de chuva em todas as regiões até o fim de semana pelo menos Bauru segue a tendência do estado de tempo aberto até amanhã à noite na quinta a cidade deve ser atingida por chuvas a qualquer hora do dia a umidade do ar agora é de 54% praticamente não venta neste momento hoje fez 24 graus no horário mais quente do dia a máxima prevista para amanhã é de 27 aqui e em Piratininga em agudos não deve passar dos 25 graus no próximo bloco tem uma dica de programa cultural para hoje à noite voltamos já estamos de volta com as histórias de um interior cheio de causas é o que o bauruense pode conferir de graça hoje no Sesc a exibição do filme Meu Pé de Laranja Lima é uma ótima oportunidade para quem não pode assistir aqui no Brasil porque ele não passou pelos cinemas de Bauru José Zé só sossega quando apanha ele é lavado sim mas ele é só uma criança eu dou porque ninguém gosta de mim não é a primeira vez que o clássico da literatura escrito por José Mauro de Vasconcelos ganha as telas agora ele é adaptado pelo diretor Marcos Bernstein que foi roteirista de Central do Brasil e Chico Xavier a história continua focada em Zezé um garoto de quase oito anos que se diverte inventando e contando histórias e que tem no Pé de Laranja Lima um confidente e um esconderijo sou eu ninguém sou o Pé de Laranja Lima por onde você fala por todos os cantos encasso sua cabeça aqui que você vai ouvir meu coração toda vez que a gente se encontrar você vai me contar uma história nova senhor tá combinado? o que é que houve? ai que não dá pra inventar tanta história assim tá aí uma boa opção pra noite de hoje a exibição de Meu Pé de Laranja Lima é daqui a pouco às sete e meia da noite no Sesc quem perder pode conferir também no sábado às quatro da tarde a entrada é de graça são essas as informações de hoje o Nesp Notícias termina agora amanhã às cinco e meia a gente volta tchau o Nesp Notícias o Nesp Notícias Obrigado.